Oi e aí galera do YouTube finalmente pois é finalmente o Moto G Plus é Moto G4 Plus recebeu o óleo 8.1 dizem que é para teste mas tá funcionando muito bem tá funcionando as câmeras não tá dando blog tá filé mesmo ficou muito bacana aqui ó ficou bonito tá vendo aqui aqui teve algumas mudanças aqui também na abertura aqui da outra mudou bastante coisa aqui os ícones ficou bonito e tá funcionando muito bem gostei muito vou recomendar vou colocar o link aqui embaixo aqui na descrição do vídeo para você instalar no seu aí galera porque tá bacana demais o óleo.1 para o Sea Motors Moto G4 Plus eu percebi que a câmera assim ela 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 demora um pouco de color dela demora um pouquinho para abrir ela tem esse problema senhora quer ver ó ó ó ó o delgente viu tem hora para abrir Ó entendeu é só esse bugzinho que você teve só e a antes na forma original me fazer isso é só isso só que deu aqui só muito bem para você instalar você tem que primeiramente baixar o arquivo aí que eu vou deixar na descrição bom esse arquivo são são os arquivos do próprio óleo é que foi disponibilizar aí aí você vai aqui na configurações e vai lá em aplicativos entendeu quando você achar a atualização do motorola você vai clicar em permissão e vai deixar a permissão ativa lá tá bom eu tô sem tempo agora para fazer todo o procedimento mas aqui quando você achar lá o atualização do motorola se você consiga achar aqui a atualização do motorola né aí você vai clicar na permissão para deixar a permissão ativo depois que você deixar a permissão ativo você vai pega o arquivo que você baixou no seu celular copia ele cola na na memória interna depois que você copiar ele colocar na memória interna você vai lá em atualização e clique em procurar por atualizações aí ele vai achar atualização o cara não é percebido que demora tanto para abrir esse aqui e eu acho que é tá bonito tá bacana mas tem algumas coisas tá demorando para abrir por algum motivo deve ser um bugzinho provavelmente a versão final vai tá corrigindo isso mas mesmo assim deu para mim usar que legal entendeu eu tô com dificuldade eu tô com dificuldade para poder abrir mas sim só algumas coisas demora para abrir né tudo não tudo tá funcionando bem mas alguma coisinha que demora abrir a lanterna também eu percebi que você chacoalha o celular assim ela demora um pouquinho para acender antigamente não era assim né no original na versão antiga então assim ficou mais bonito mas ficou com uns pequenos atrasos vinda tá na abertura mesmo aí quando você clicar a atualização da mente da motorola permissão ativar a permissão e depois colar o arquivo para dentro da memória interna do celular e que caiu a atualização atualização você vai para você segue para o momento aqui ó tá que eu tô com dificuldade que vai ter uma de um não tá abrindo aqui para te mostrar porque realmente como eu te falei essa versão a versão é uma versão como é que fala teste né então tem bug mesmo e o bug que tá acontecendo é isso tá bom mas tá bem legal vale a pena testar lá e depois vocês pode tá tirando isso aqui e atualizando para a versão final tá eu não tenho que reclamar assim eu só esses dessa demora que eu vou abrir aqui agora nem sei porquê mas ainda ontem eu consegui abrir aqui mas é um bug é pequeno mesmo ok então é isso aí E aí